E vai se aproximando bem a 2 a Campostin, também entrou o 8 O Biget Back Gold vai chegando 16, a lá bem gazeles Vai ficando tudo pronto para a partida UAE Derby 2022, tudo pronto, todos aliados, ordem para o larga, atenção, foi dada a partida para UAE Derby 2022, Grupo 1 e Paul de Meida Vai tomando a ponta, Paine Huston, cabeça de vantagem para Samir Shumor em segundo Primeira passagem, dois filhos, Samir Shumor toma a ponta, Paine Huston em segundo Seqifu por fora em terceiro Campostin, linha 3, corrente azul em quarto Get Back Gold, aparece pelo centro em quinto Bendog em sítio, Crown Pride em sétimo Heroin, oitavo, Arame Gazeles em nono Asland Falcon corre em décimo Décimo, 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 terceiro Vitoring, décimo, quarto, argentino, quarto e bom Décimo, quinto, Brasil, Kiev Depois vai Reina Romer Os demais vão pegando o arreto aposta da ponta Samir Shumor, tem cabeça de vescoito para Paine Huston, correndo na segunda Colocação, meio curta agora, do primeiro para o segundo Meio curta, terceiro Seqifu, um curta inteiro pelo centro de azul Corre Campostin, atacado por dentro pelo Bendog Bendog em quarto, Campostin em quinto Crown Pride, correndo em sexto Heroin em sétimo E o oitavo, coordenado Falcão em nono Get Back Gold, décimo, Arame Gazeles, décimo, primeiro, argentino, quarto Bumni, décimo, segundo, Azul e coos Décimo, terceiro, Rio, Romer Décimo, quarto, Interim, depois Kiev, Brasileiro Último, quarto, Guilda de Age Os animais vão pegando a grande Corre na ponta Samir Shumor Tem cabeça, pescoço, meio curto Spine, Rússio, segundo, Seqifu, terceiro Bendog nos paus, em quarto Crown Pride, correndo em quinto E toma a quarta por fora Depois Cambostin, o Island, Falcão por dentro Depois Raíra, o wing Rei, o arromar With the ring E quarto, Bumni, Arame, Gazelle Kiev, o Azul e coos Get Back Gold, Guilda de Age Contou a cor de chegada E entra um peda Na ponta Samir Shumor Avança por fora Crown Pride Vem tentar a primeira colocação Bendog nos paus Correndo em terceiro O Island, Falcão em quarto Seqifu, em quinto Cambosti, quarto, Bumni Na ponta O competidor Que é o cavalo Samir Shumor Avança por fora Crown Pride Vem tentar a primeira colocação Bendog nos paus Correndo em terceiro Avança por fora Crown Pride Dômito Número 7 Labando a cabeça, pescoço No corpo, um correnteiro Samir Shumor Correndo em segundo Aparecendo o Arden Falco Tomando a terceira Bendog em quarta Crown Pride Dois corpos de vantagem Três corpos de vantagem Cruza o meu disco final Crown Pride Em primeiro Samir Shumor O Island, Falcão em quarta E o quarto E o bonho argentino Heiwa Romar Kieviro Brasileiro Seqifu do Japão Azurikus Witterem Cambosti Aramu Gansari Guido E Jeroen Get the gold Até Pinehurst Na última colocação Vitória Do Crown Pride Do Japão Macho castelo Três anos Japones Hit the crown Na Amis Pride Pro King Kamehameha Criação da Jashada E Farm Propriedade De Terui Yoshida Joke Treinamento Kaishi Shintani Joke Damon Lane Tempo 59,76 2.000 metros Areia Tchau